Oi gente, tudo bem com vocês? E voltando com a Gabi Gabi, eu já tô tirando as sardas dela, essas sardas não me agradaram, porque são muito grandes, eu vou fazer menores, já tô tirando com acetona e vou dar uma mexidinha nela, ela é fofa, mas eu quero dar uma mexidinha nela, porque essas sardas, olha também essas sardas, aí eu tô tirando e agora eu vou reformá-la. Eu terminei, gente, vou mostrar pra vocês tudo que eu fiz nela, então eu fiz umas modificações, começando por essa pele de pêssego, que eu passei um lápis bem vermelhinho, eu deixei ela muito vermelha, gente, muito vermelha. As sardas eu diminui e fiz com lápis marrom, a boquinha dela eu estendi pra cá, assim, com lápis também vermelho, também deixei vermelhinho aqui, dentro do narizinho também eu passo um vermelhinho, pra dar uma profundidade. Coloquei cílios, que eu vi que no filme ela tem cílios, e também escureci as pálpebras, pra dar uma profundidade também, mexi na sobrancelha, escureci os olhinhos também, deixei eles mais, ele é muito riscadinho, então eu passei um azul pra deixar ele mais uniforme. E o cabelo, gente, o cabelo eu vou ter que comprar um laque, porque o cabelinho do filme é assim, então eu coloquei dois elastiquinhos aqui, porque vai ser o formato que eu quero que ele fique, eu acho que eu vou tirar umas pontinhas, porque ele é menor no filme, prendi de novo, aí deu uma penteadinha. Ela está com pulseirinhas que eu fiz, olha que graça, eu tenho umas miçanguinhas, então eu fiz as pulseirinhas, essas tem letrinhas, coloquei um lacinho, pra ficar fofo também, aqui eu não mexi em nada. Então ela ficou assim, fofamente, vou trazer a minha animator, pra mostrar pra vocês, que ela é quase do tamanho, ou é do tamanho de uma animator, assim, aqui tá minha bela. Se for a pouquinha coisa maior, ou menor, não, maior, eu acho que é do mesmo tamanho, gente, é a cabecinha dessa aqui que é um pouquinho maior. E olha a bela, que graça. Então elas são assim, quase do mesmo tamanho, eu achei muito linda, muito fofinha, amei esse vestido de bolinha, porque eu amo bolinhas. Então agora tem um lacinho aqui, tá voltando um negocinho que caiu, gente, peraí. Aqui, já peguei, era uma pérolazinha, e ela soltou, ainda está soltando, eu vou ter que colar melhor, mas é uma pérolazinha. E ficou assim, só o cabelinho que eu vou mesmo fazer o penteado e passar laque. E eu amei o resultado, os cílios também ficou bem bonitinho. Os cílios, gente. A bela também tem cílios que eu coloquei. E é isso, é a nova amiguinha, a nova bonequinha aqui, de casa. E espero que vocês tenham gostado dela também. Beijo a todos e tchau, tchau!